Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui é a Dani Toniza e eu estou aqui novamente trazendo para vocês uma chupeta. Vocês podem trabalhar com a cor rosa, azul, aí depende do sexo da criança. Eu trouxe o amarelo porque eu ainda não sei qual é o sexo da criança. E aí, quando vocês também forem fazer o chá revelação, vocês podem decorar a festa inteira no amarelo ou rosa e azul. Lembra aquela festa que você faz metade rosa e metade azul? Pendura uma chupeta para poder ficar aquela festa assim tipo, será que é menina, será que é menino? Venha comigo aprender a fazer essa graciosa chupeta. Galerinha, eu trouxe uma novidade para vocês que somente a Happy Day tem. Balões Candy Color. Olha quanta cor linda, gente, num único pacote. Vocês não vão acreditar. Geralmente, vocês precisam comprar um pacote de cada cor. E olha isso, gente. Eu preciso mostrar para vocês. Num único pacote nós temos todas as cores. Somente aqui na Happy Day, viu? Esse aqui é o balão Candy Color da Happy Day, tá? Eu tirei todos os beiges do pacote Candy Color. Que aí vocês podem trabalhar também, se vocês forem trabalhar a chupeta rosa. É só tirar o rosa. Se a chupeta for azul. E vocês podem estar fazendo colorida. Então, com um pacote, vocês podem trabalhar todas as cores. E vai ficar aquela festa linda. Totalmente Candy Color. Que eu vou ensinar também aqui no canal. Aguardem. A fazer um arco lindo. Totalmente redondo. Com essas cores. Venham comigo que vocês vão gostar. No canal da Happy Day Balões. Lembra que a gente sempre fala para vocês que o balão tem que ser redondo, né? Mas quando a gente se trata de escultura, nem sempre nós temos que usar que o balão tem que ser redondo. Então, nesse caso, vocês vão segurar bem na pontinha do gargalo. E infrar ele para que ele não fique redondo. O tamanho também não precisa medir. Porque vocês estão fazendo uma coisa que chama-se escultura. Mas é claro, se vocês forem fazer 20, 30, um monte, é legal passar no medidor, tá? Porque aí vai ficar todos com o mesmo tamanho. No meu caso, eu vou fazer para vocês. Então, eu não vou medir. A hora que chegar no tamanho que eu achar que está legal, vocês vão amarrar bem na pontinha. Eu quero que ele fique com essa pontinha, tá? Com esse biquinho. Esse biquinho de balão que não é redondinho, tá? Reserva ele. E nós vamos para o 260. O tamanho que vocês quiserem também. Vocês vão fazer redondo. E vão fazer essa curvinha aqui, ó. Então, quer que o bico fique menorzinho, maiorzinho. O tamanho que vocês acharem que fique interessante. Proporcional ao balão que vocês inflaram, tá? Dá um nó. E faz assim, ó. Para que ele fique mais bicudinho. Aí vocês vão passar aqui. E amarre no gargalo amarelo. Para fixar bem. Tem uns que gostam de colar. Mas eu acho que a cola, como você corre o risco de estourar o seu balão. Então, eu prefiro amarrar para não correr tanto risco. Essa sobra aqui, eu corto. Com um terceiro balão, vocês vão dar um acabamento. Também do tamanho que vocês acharem melhor. Então, faz aquela circunferência. Mede. E vai soltando até ficar do tamanho que vocês escolherem, tá? Aí vocês vão deixar redondinho e dar o nó. Se vocês forem usar a chupeta em painel, vamos supor que vocês fizeram um mural igual esse aqui. Gente, eu não falei para vocês, né? Essa cor aqui é o gelo. É um lançamento da Happy Day, que eu gostaria muito que vocês percebessem como ele é maravilhoso, tá? Acabamos de trazer para vocês. E ele está junto com a nossa cor natural, que é um alumínio que nós também já trabalhamos há algum tempo, que também é maravilhoso. Vamos supor que vocês estão lá com um painel, um mural de balões. Então, essa ponta, ela é interessante para vocês fixarem a chupeta. Agora, se vocês forem usar a chupeta de uma forma onde ela vai estar distribuída, na mesa, vocês podem fazer aquela base que eu ensinei para vocês, com o balão número 6, colocar em cada mesa uma chupeta. Vocês podem pendurar no teto, deixar a chupeta pendurada. Então, vai da criatividade de vocês. E aí, vocês decidem se esse gargalo vai ser cortado ou não. Se essa chupeta for colocada em painel, vocês precisam cortar o gargalo. Se essa chupeta for pendurada em algum local, precisa cortar o gargalo. Então, vocês que decidem qual é a melhor forma. Se vocês gostaram dessa chupeta, venham no nosso canal, curtam, compartilhem e, ó, avise para as amigas que estão fazendo o chá revelação para fazer essa graciosa chupeta na festa dela.